Música Boa tarde, estamos saindo hoje aqui da Coronel Estevam, Avenida 9 Vamos passar em algumas ruas aí, mostrando pra vocês Estamos aqui, Vila Naval Nosso lado direito Vamos pegar ali, Avenida 2 Bairro do Alecrim 14 horas Muita gente voltando do almoço pro trabalho E o trânsito é esse Você gosta desse tipo de vídeo, meus amigos, deixa aquele likezão aí pra gente Eu só tenho a agradecer a vocês Comenta, fala de onde você está assistindo nossos vídeos Eu respondo a todos vocês E esse aqui é o movimento da Coronel Estevam aqui no Alecrim Centro dos camelôs ali Nosso lado esquerdo ali fica os camelôs Olha aí, estamos no centro aqui dos camelôs na Alecrim Movimentação 14 horas Alecrim Natal, Rio Grande do Norte Vamos pegar aqui a direita Na antiga Avenida 2 É a Presidente Bandeira Hoje o movimento de gente aqui está pouco Está meio deserto Tem dia aqui que é Enquanto o sinal está aberto Tem o pessoal passando Muita gente de verdade Mas hoje está fraquinho Vamos pegar aqui a direita Saímos aqui ao lado do Banco Bradesco Muito conhecido aqui no Alecrim E vamos seguindo aqui na Presidente Bandeira Mostrando aí nossas ruas do Natal pra vocês Você que está fora aí da nossa capital Comenta aí Você que está aqui também comenta Fala qual é a cidade que você está assistindo nossos vídeos Vamos cruzar aqui a Caicose Antiga Avenida 2 Avenida 2 não Avenida 7 meus amigos Antiga Avenida 7 Aqui à nossa direita Tem a Caixa Econômica Federal Aqui ó Itaú Aqui à esquerda temos o Nordestão Na 2 com a 6 E vamos seguindo Mostrando aí pra vocês Nossas ruas Horário de almoço O pessoal todo voltando aí Aqui Tem a Conjó Tem a Lampadinha Conjó Lampadinha Aqui do nosso lado direito Aqui a Conjó Material de construção A nossa esquerda Temos ali o Banco do Brasil O pessoal chama aí o Banco da Jaguarari A Jaguarari com a Presidente Bandeira Sinal Motos Aqui temos a Esquina Ciclo Fazer Pedal Vem aqui comprar a Bike Zona aí Galera aí consertando as motocas Ninho Rodas Jaguarari Isso aqui é a Avenida Jaguarari Vamos seguindo mais em frente Vamos pegar ali na frente A São José Avenida São José São José Ou é Rua São José Próximo sinal Para as lojas de carro aqui Carro usado Usado Ciminovos Temos o Posto Brasil 5,69 a gasolina O preço está até bom A galera está vendendo aí de R$ 5,75 Está um pouco baratinho Mais do que os outros Aqui na esquina temos a loja de veículo Centacar Bastante carro Ali na outra esquina Outra loja de carro Concentração de loja de carro Aqui nessa rua Aqui direto Ela vai sair na Nevaldo Rocha Vamos pegar aqui a direita Também vamos cruzar Nevaldo Rocha Dia 18 do 4 Movimentação aqui em Natal É essa Eu disse que já era quase 14 horas Meus amigos Falta 10 minutinhos Ali ó 13 horas e 50 minutos Dia 18 de abril De 2023 Ou até a Nascimento de Castro Aí filmando para vocês Seguindo aqui na Na São José E vamos cruzar a famosa Nevaldo Rocha Aqui temos Queiroz Oliveira Ferramentas Máquinas Elétricas Para quem não conhece Essa é a São José No bairro Lagoa Nova Vamos até A Nascimento de Castro Aqui à esquerda É Antônio Basília Essa que a gente está cruzando Ali à esquerda Era onde tinha O Iper Bom Preço Antônio Basília Agora é o Atacadão Já foi o Max Agora é o Atacadão E ali na frente Vamos pegar A Nascimento de Castro Casa do Fit Muito famosa Aqui na São José Só vive lotada Casa do Fit Já conceitei carro aí O rapaz trabalha bem E essa aqui É a Nascimento de Castro Vamos pegar A direita Mas ali na frente É a pracinha das mangueiras Aqui é a Nascimento de Castro Vou finalizar o vídeo Meus amigos Para não ficar muito longo Deixa aquele likezão Para a gente aí Eu só tenho a agradecer A vocês Tenho o maior prazer De fazer esse tipo De conteúdo Para vocês aí É um dos meus trabalhos Né meus amigos A gente está ganhando aí Uns dólares É pouquinho Mas serve Graças a Deus A vocês Que curte Compartilha Comenta aí No nosso canal Se inscreve Muito bom isso E essa aqui Cruzando É a Jaguarari Passou dela Eu finalizar o vídeo Só tenho a agradecer A vocês Um forte abraço Graças a Deus No mês passado Consegui receber O meu primeiro pagamento De 100 dólares Deu para fazer Umas coisinhas Troquei o óleo da moto Abaixei A gente tem um pix Aí na descrição Se vocês quiserem Ajudar o canal Da gente aí Com qualquer continha Eu só tenho a agradecer Muito obrigado Meus amigos Fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.